Bom dia Leste e Nordeste de Minas Sobe o som Na hora boa Alô silêncio, tchau tchau, vai com Deus, volta amanhã Chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora você já sabe o nosso compromisso Jequitio e Mucuni, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada tem aqui Tem entretenimento também, na medida do possível Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu amo estar aqui no BG com você, levantando a multidão Vem, ó Pra ficar bem informado, fique na TV Leste Se ligue no Balanço Geral É isso aí, eu aqui e você aí Não me abandone, vem comigo Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 E o BG já está no ar Com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando aí a região do bairro Santa Rita É, aí vocês precisam me ajudar Esse rio aí, é o rio mesmo, né? Não está inundando casa nenhuma ali não, né? É só o rio mesmo, né? Ah, é rua? Ah, é na horizontal, agora que eu vi aqui É, eu fico olhando pra essa tela pequenininha É uma das regiões afetadas aqui, né? Com a cheia do rio Não só pelo transbordo do rio que sai da calha Mas, sobretudo, por causa do refluxo, né? Que se passa na rede, né? Na rede de esgoto Aí retorna tudo isso aí, né? É Nível do Rio Doce atualizado 11 da manhã de hoje Marcava 2,76m A retaguarda pode me ajudar aí Que eu tenho postado no meu Instagram O pessoal sempre liga perguntando como é que está Pelo menos da hora que eu vi A primeira marcação de 6 da manhã até agora Baixa, né? Tem diminuído, não é, equipe? Ainda que 2 pontos 3 pontos Tem diminuído, 2,76m, né? Tem também imagens aí do Hector Nascimento Imagem ao vivasso Cadê a imagem do Hector? Onde é que ele está, hein? Ah, tá A vida está São Tacísio Aí pelo ângulo aí A inclinação Falei São Tacísio E o doutor é fera Porque ele costuma Ele abre a imagem Quer ver? Aquela panzinha pra direita Mostra lá um pedacinho da ilha dos Araújos Quando ele ouve, ele mostra Quando ele não ouve, ele deixa lá ir Como pra mim é importante É que Olha o volume d'água, Lamonnier Não, é um quadro bonito de se ver Mas Mas Não pelo volume d'água, né? É Se fosse uma água que descesse Descesse assim Caudalosamente Sem afetar Sem afetar a região, né? A margem A gente poderia comemorar Falar Olha que nós temos um rio Com volume d'água impressionante Porém Além desse rio Transbordar Afetar famílias Pessoas Trazer uma série de prejuízos materiais Aí, né? É Que é uma coisa que Fica intrigado Fica na cabeça do baladarense É Não sei, né? Quando é que alguém vai tomar uma providência Quando é que alguém vai Abrir os olhos Das autoridades Pra que seja feita alguma coisa Alguma intervenção no rio Eu não sou especialista, tá gente? Eu falei aqui na Na abertura de segunda-feira Que às vezes a gente pode falar um monte de coisa, né? Vi até o movimento dos comunicadores na rede social aí Mas a gente não é especialista, né? A gente não pode se arvorar achando que Alguém pode ir lá e fazer um afundamento no rio E vai resolver o problema Mas algo tem que ser feito, né? Eu não sou especialista Não sou perito Mas Eu tenho uma visão boa É E tem também um senso crítico apurado Suficiente Pra lembrar que agora Todo início de ano Onde cai chuva na cabeceira Vai descer esse volume d'água E onde não era afetado Está sendo afetado Aí eu, particularmente Enquanto cidadão Tenho direito de fazer minhas associações A pessoa fica isolada lá, ó Como é que sai? É Obrigado, viu? Hector Nascimento Tem também imagens da câmera da TV Leste Instalada no prédio da emissora Mostrando Vila Bretas Ó o céu Na harmonia Tava um barulho de trovão Você que tá em casa Acompanhando o Balan Geral aí Vai mandar mensagem pra mim? É Manda pra mim Uma imagem Falando aí É Se você tem escutado Esse barulho de trovão aí Como é que tá na sua região Está chovendo aqui Vai dar 33 graus Temperatura Você dormiu pouco, né, Lamonier? Tá bocejando já no começo do Balan Geral Nós vamos até 1 Quase 1,50 Anima, meu filho Umidade relativa do ar Entre 58 e 99% Equipe Assim que tiver imagens do Rodney Ferreira Opa, volta lá Volta a imagem do Hector lá Volta a imagem do Hector Pra mim Não tá combinado não Mas ele mostrou Aquilo ali É o sofá Que tá descendo o rio abaixo Olha lá, Lamonier Não Eu quero crer Que esse sofá Tá encostado no lugar Que a água passou E levou, né Porque ninguém Joga um sofá rio abaixo É uma cena Triste, né, gente? Sintetiza bem, né Esse sentimento que temos aqui Daqui a pouco é O... O Rodney vem com a imagem também Do Vale do Aço lá, né, equipe? Daqui a pouquinho A Gisele entra Ao vivo aqui É a informação que recebemos Que tá uma chuvarada também No Vale do Aço, né? Daqui a pouquinho A gente tem informação de lá É Tem mais do Rodney? Coloca pra mim Só pra eu mostrar aqui na abertura Olha lá A ventania Tá ventando Tô vendo a árvore balançando, né? É Rodney Ferreira Tá lá Escuta, né, Rodney? Mostrando pra gente aí, ó Olha só E não para de chover, né? E não para de chover Lá tá a viatura da TV Leste lá, ó Obrigado, Rodney Ferreira Daqui a pouquinho Você entra ao vivo Olha, mostrando a 381, ó lá, ó 381 É A área urbana da 381, né? É A turma que tá viajando, gente Você que vai pegar a estrada Bastante cuidado, viu? Nosso Deus Misericórdia Vem comigo que tem informação no ar Aqui no BG O balaio tá cheio, ó